Então, bem-vindos a esta reunião de homens e mulheres de negócios, empresários do Clube Executivo e neste momento estamos em direto com as nossas regionais e as nossas igrejas para todos vocês àquela sala de palmas. Bem-vindos! Podemos sentar? Nós estamos a viver em tempos históricos e maravilhosos com a grande bênção de Deus e depois que tivemos a convenção, Deus nos deu dois grandes recados. Primeiro, que nascemos para vencer. Segundo, que temos uma missão. Seguramente todo empresário tem uma missão, que é construir a casa de Deus. É isso. E nós vamos estar... Também Deus nos falou uma coisa, que é o seguinte, que enquanto que até esta altura, este ano, nós pensávamos e fazíamos alvos, pelo menos a igreja, ensinava sobre essa matéria uma vez por ano, no início do ano, Deus mandou ensinar duas vezes por ano. Porquê? Porque as pessoas estão a prosperar e porque Deus está a andar muito rápido e quer fazer coisas muito grandes e mais depressa. Então, uma das coisas que eu quero fazer em direto com vocês todos é dar uma pequena palavra sobre para onde é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer a partir desta reunião em diante. Todos os meses vamos ter uma reunião com estudos muito importantes. Estudos que são profissionais, mas que estão 100% ligados às coisas espirituais. Por vezes as pessoas, crentes, têm a noção de que para ser de Deus tem que ser cheio de aleluias, de religiosidades e tudo que é técnico, científico, que é do diabo ou no mínimo, vai lá, é do mundo. Mas não é assim. A Bíblia diz claramente que tudo que é bom só pode vir do Pai das luzes. E muitas vezes acontece, Jesus disse, que muitas pessoas das trevas são mais sábias que as pessoas da luz, que somos nós, de Deus, porque eles, na luta pelo sucesso da vida, etc., tropeçam em grandes verdades que são de Deus. São verdades bíblicas. São verdades que resultam porque são de Deus. Então, nós vamos estudar muita coisa ao longo deste próximo ano, pelo menos até à convenção, que de certeza que vai alargar os seus horizontes e vai dar conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E, portanto, é isso que nós vamos tratar. E, como nós somos de Deus, vamos conseguir ligar o lado técnico ao lado espiritual. O mundo espiritual é mais verdadeiro que o mundo que se vê. Está a ver? Como cientista, ou como engenheiro, a gente sabe que as frequências, por exemplo, da vista, da visão ou do som, o que nós conseguimos ver é um campo muito pequeno. Tanto para a esquerda das ondas, megahertz, como para a direita, há ondas que nós não conseguimos ver, mas que elas existem e, por isso, os nossos telefones funcionam, as nossas televisões funcionam e por aí fora. Mas nós não vemos, não captamos isso com os nossos olhos. O mundo espírita é igual. E, portanto, nós vamos lidar muito com o mundo do espírito, ao lado, em paralelo com o mundo técnico, para que você possa ter sucesso e vai ter sucesso. Eu tenho a certeza absoluta que daqui a um ano você nunca mais vai se esquecer desta reunião. É a primeira de muitas reuniões em que nós vamos mesmo vencer. Aleluia! Vamos mesmo vencer. Vamos também falar sobre o lado, como é que se diz, o lado legal. Vamos ensinar, ter pessoas, advogados, etc., para vos ensinar várias matérias importantes sobre esse lado e vamos ver como é que também nós podemos conectar. Nós temos uma base muito forte, digital, chamada Maná Global, que trabalha 24 horas por dia, tem uma base muito grande e nós temos esse projeto de colocar quem quiser se inscrever, como empresário, e de escrever o que é que faz, o que é que não faz, para que possa pedir colaboração ou serviços ou equipamentos entre vocês. Porque devemos dar trabalhos e dinheiro e etc. a outros que não são de Deus se entre nós há de haver tanta coisa. Além disso, nós estamos em muitos países. Nós estamos em África, nos países mais fortes, que toda a gente fala, onde muita coisa acontece, mas estamos na América do Sul, estamos nos Estados Unidos, estamos um pouco por todo lado da Europa. E, portanto, havemos de encontrar de tudo no nome de Jesus Cristo. Agora, antes de eu começar a dar um PowerPoint de demonstração de o que é que vamos abordar nos próximos tempos, ao longo dos tempos, quer dizer o seguinte, vocês como empresários, vocês como gestores, empresários, têm que estar focados em alvos. Focado em algo é entender que você, pelo menos, tem que ter alvos. Todo empresário sabe que tem que ter alvos. Agora, a grande questão está em que você tem que estar focado. E, para estar focado, você tem que aprender estratégias de como alcançar os alvos. Estratégia é o modo que, para si, é o mais adequado. Não há duas estratégias iguais, mas vai aprender princípios de como fazer decisões sábias, evitar perigos, etc., etc., para que você escolha a estratégia que o vai levar do ponto A ao seu alvo. E estar mantido, mantendo-se focado. Na Convenção, nós desafiámos homens de negócios a semear para os seus projetos. E eu sei que, se não todos, a grande maioria o fez. Mas, provavelmente, há muitos que, de qualquer motivo, ou se juntaram agora à igreja, ou assim, ainda não fizeram. E, por isso, hoje mesmo, nós vamos distribuir nas igrejas, na verdade, um folheto com dois lados, que é dirigido para você, homem e mulher de negócios. E o objetivo é que você pense nos seus alvos, e, de preferência, que os escreva, na verdade, e que depois aplique uma das leis principais de Deus, que é semear para os seus alvos. Semear. E isso é uma força do mundo do Espírito que não tem igual. E, para dizer também o seguinte, que a unção de Deus não é a mesma domingo como é numa reunião de homens de negócios. Eu sou o jostadeu, mas, em minha casa, eu não sou o apóstolo. Sou o pai e sou o marido. Para os meus amigos, eu sou o amigo. Mas, na igreja, também sou amigo, mas é com mais cerimónia. Então, o Espírito de Deus, ele fala de si próprio como, por exemplo, os sete espíritos. Não é que são sete espíritos, é o mesmo que se veste de uma maneira ou de outra, conforme à necessidade da ocasião. E há uma unção muito própria para os empresários. E estou muito contente por chegarmos a esta posição aqui em Portugal, porque, muitas vezes, eles me pedem para ir a países onde nós temos as igrejas para, simplesmente, ministrar esta unção. É uma das unções que está sobre mim, é de milagres e de finanças de alto calibre. Está ali aquela irmã que sabe aos anos, desde o início da nossa igreja lá em Gola, que é assim. E, portanto, para vocês entenderem o seguinte, se você entender que esta unção é muito diferente da domingo, então você vai desejar de todo o coração estar em todas as reuniões e tomar nota e fazer. Porque não é só a presença e aquilo que você vai ouvir. É aquilo que o Espírito vai colocar no teu espírito. É aquilo que ele vai ensupar a tua alma e os teus pensamentos. É isso que vai acontecer. Está a ver? Você vai me ouvir falar que precisa estar conectado com Deus. É como quem liga um aparelho elétrico à ficha elétrica. Se não estiver conectado o aparelho, não funciona. E assim é nós. E quando você, como empresário, estiver conectado à ficha especial para empresários, então você vai receber essa unção. por exemplo, vocês sabem que há, por exemplo, a eletricidade comum da companhia, mas no nosso caso, quando temos altos computadores e caríssimos e para a televisão, nós usamos energia corrigida. Compramos aparelhos que custam 20, 30 mil euros para corrigir a eletricidade para que não danifique os aparelhos. então nós identificamos as fichas com outra cor e, portanto, quando nós queremos que haja garantia que a eletricidade é 100% corrigida, na verdade, nós pomos a ficha nessa tomada. Ora, para dizer o quê? Que também assim vocês devem entender que a unção para vocês como empresários e ao mesmo tempo cristãos é uma ficha diferente e não é ao domingo nem no grupo familiar que você vai receber essa unção e, por isso, eu quero exultar vocês a estarem conectados com Deus e focado nos vossos aulos. A partir de hoje, vocês vão trabalhar em aulos. Eu vou ajudar também os irmãos na igreja ensinando um pouco sobre a alvos mas vou falar também e a partir de hoje eu vou falar aqui uma coisa os pastores e bichos falarão outra e depois no mês seguinte falarão o que eu disse e hoje pessoalmente eu vou falar sobre projetos que é um projeto é uma maneira de nós e coassinarmos aonde queremos chegar para atingir um alvo grande e um projeto pode ter fases pode ter que ser dividido em parcelas e pode envolver muitas coisas ou ser um projeto pequeno, médio ou grande e você tem que aprender a fazer essas coisas e é isso que se trata agora vamos pedir aos nossos técnicos da Manassat que ponham para todo o mundo o primeiro slide que projetos como fazer projetos é isso que me engana e não é isso que eu quero pôr pôr não é o outro que diz o que estão a ver isso é o que eu vou ensinar hoje fazer projetos ah não o que é que eu quero ensinar já me esqueci viu ah é esta aqui já está não vejo nada está alguma coisa aí ou não vê-se alguma coisa não isto não é um PowerPoint isto é uma um PDF ponham ponham vocês no ar pode ser que a gente apanhe será que esta aparelhagem só recebe PDFs tem fechado o que é pronto então agora estás me a pôr de lado olha isto o que é que eles me fizeram e agora como é que vão andar para baixo eu não vejo não anda não anda não está a andar eu não vejo nada nem sei onde é que isto está agora não quais setinhas ah com o computador nova dinâmica mas isto está tão pequenino pá o que é que tu me fizeste aqui bem mas está aqui no ecrã pronto ok podemos olhar para o ecrã nova dinâmica do clube executivo a partir desta data serão ensinados os conceitos básicos para você ter sucesso parte técnica legal administrativa implantação de base de dados e o lado espiritual e agora passo para o ecrã seguinte Ambrósio exatamente ah está funciona bem organigrama da igreja uma das coisas que vocês vão ouvir falar e precisam de não é só saber que existe há muita gente que sabe que essas coisas existem outra coisa é saber implantar é um organigrama o que é um organigrama? é o registro de um time um time é um conjunto de duas pessoas ou mais eu não estou a ver que uma empresa tenha menos de duas pessoas não é? mesmo que seja unipessoal você tem pelo menos um contabilista ou como é que isso se chama e etc bem para que é que serve? para construir um time o organigrama é para construir um time para que você possa alcançar os alvos e para que e no time há um somatório de alvos se for uma empresa média é um somatório de alvos os alvos globais é uma coisa o alvo particular desta ou daquela pessoa é diferente você vai ouvir falar que até o porteiro devia ter um alvo para que ele esteja na mesma visão que você o vendedor tem que ter o alvo você vê por exemplo que a FNAC você chega lá sempre bem recebido e vai à volta naquilo no meu entender é uma bandalheira de primeira parece que ninguém manda nem ninguém sabe nada está a ver porque eles não têm alvos bem e o alvo deles é seria por exemplo ajudar o cliente receber bem etc e o alvo mais abrangente é vender e ganhar e ter lucro e ir para outros países vamos para o próximo ah que líder que tipo de líder é que você é hã? para trás que tipo de líder é que você é ou gerente ou gestor é um faz tudo então você não vai longe uma das coisas que eu vou encorajar você é a crescer através de outros está a ver? é o que Jesus ensina nós temos quase 30 mil pessoas 30 mil pessoas hã? nas nossas igrejas das quais para aí 15 ou 20% são até integral senão como é que nós íamos fazer? como é que eu ia fazer? está a ver? e essa é a cópia do que Jesus faz ele alcança alvos não é? ganhar pessoas para Jesus curá-los através dos outros então é isso vamos para o próximo slide gestão do tempo das coisas mais fundamentais é aprender a gerir o tempo eu era engenheiro e julgava que sabia muito e afinal não sabia nada e o tempo tem muito que se lhe diga e quando nós falamos de calendário a maior parte das pessoas pensa que aquilo é só para pôr as coisas de qualquer maneira mas não é gerir o tempo é você parar para pensar todos os dias um bocadinho o que é que você vai fazer na próxima semana no próximo mês trimestre e o ano e começar a escrever as suas ideias eu tenho pessoalmente uma lista chamada o que fazer e depois faço coisas por prioridades qual é a prioridade? está a ver? o que é que é urgente não urgente por aí fora e quais são as coisas onde eu devo gastar mais tempo sabe onde é que é? das coisas que não são urgentes mas são de longa duração para planear o meu futuro se você não planear hoje o seu futuro você nunca vai chegar lá porque amanhã está sempre ocupado a fazer a mesma coisa não sai da mesma coisa portanto é isso devemos gastar tempo a pensar no futuro daqui a um ano no mínimo ou daqui a três anos está a ver? e para isso temos que ter disciplina pararmos todos os dias ou mais ou menos não é? e pensar onde é que eu quero chegar e depois então sim faço o plano há uns meses e depois da semana o que é que eu vou fazer esta semana? é assim que se faz bem para isso há organigramas diagramas de Gantt que a gente vai falar e depois tem um princípio muito importante que é muito conhecido pelo princípio chamado princípio de parepto que consiste em dizer o seguinte 20% do seu tempo vai gerar 80% dos seus lucros 20% dos seus clientes vão gerar 80% dos seus lucros 20% do seu esforço vai gerar 80% dos seus lucros então você tem que ter cuidado com quem você fala aonde gasta o seu tempo e a sua energia 20% dos seus produtos produzem 80% dos lucros isto é uma grande verdade sabia disso? quando eu digo 20% é mais ou menos e portanto quando eu disse há pouco devíamos estar focados nos alvos nós temos que saber quais são os 20% dos clientes há muito cliente que passa-lhe a vida a chatear a perguntar coisas e você pimba 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 e depois ele nunca lhe compra nada ou então compra-lhe um pirulito e depois há um ou outro que é logo à primeira faz-lhe grandes encomendas esse faz parte dos 20% é com esse que você deve gastar mais tempo e etc posso ouvir uma mãe? vamos para o slide seguinte funções do administrador é mandar controlar dirigir organizar e planejar planejar uma das coisas fundamentais de um gestor é planejar o futuro por exemplo um carro que está hoje a sair do mercado qualquer que seja a marca foi planeado há pelo menos 7 anos a gasolina que você põe no carro hoje foi planeado no mínimo há 10 anos aquilo que está na farmácia foi planeado no mínimo há 10 anos e portanto a moda foi planeada há 2, 3 anos e é colocada aí no mercado não sei quanto tempo antes portanto se nós não entendemos estes conceitos não vamos a parte nenhuma e veja como isto é bíblico porque Jesus disse tudo no reino de Deus já se merece a do agricultor lançou uma semente à terra e agora tem que esperar que aquilo cresça se quer uma árvore grande tem que dar tempo para a árvore crescer e portanto é assim depois outra das coisas fundamentais é você tem que saber quais são os cargos e funções isto é fundamental seja numa empresa pequena ou grande quem é que faz o quê e cada um sabe exatamente o que é que tem que fazer e está escrito o que ele tem que fazer porque senão vai haver choques e o outro acha que não é assim cada um acha o seu acho e não vai dar certo mesmo no casamento você sabia que cada um devia saber e provavelmente não seria má ideia até escrever qual é a função do marido da mulher do filho etc porque mesmo no casamento nem todos os casais distribuem os trabalhos igual eu por exemplo a minha casa não entro na cozinha e se entro é porque estou cheio de fome e é logo para comer eu não faço comida está a ver não lavo a roupa não passo a ferro porque eu sou assim e portanto nem é preciso escrever porque está escrito bem outra coisa importante que é um conceito fundamental que não é só saber que existe e ouvir uma frazinha é o princípio a análise de SWOT SWOT quer dizer em português em inglês é os pontos fortes strengths weakness os pontos fracos oportunidades e os threats threats são as ameaças isto é uma coisa que tem que estar assim anexada à sua alma e aos seus pensamentos em tudo o que você faz Deus vai por exemplo está a abrir oportunidades você sabe se essas oportunidades que lhe aparecem portas abertas são mesmo de Deus segundo vamos lá ver se realmente isso é sábio se não é quais são as ameaças você mesmo que seja da Deus você tem que se proteger contra possíveis as ameaças está a ver e quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos e sabe que uma coisa muitas vezes o empresário gasta muito tempo com os pontos fracos mas você devia consertar nos seus pontos fortes que é isso que vai vender e tentar ser bom em todas as áreas você nunca vai ser você deve ser melhor naquilo que já é bom focado nos seus aulas passo à frente se a favor cinco forças competitivas do professor Porter este é um grande homem que hoje ele ele não vou dizer a história dele é muito interessante ele é muito reconhecido muito sábio e ensina em Avert há muitos anos e é conselheiro de mega empresas que deram sucesso modificaram os resultados astronomicamente e de países também e ele diz que há cinco forças que competem com um empresário um empresário tem que ter em atenção cinco forças como nós somos crentes há mais uma que é o diabo bem que é os concorrentes diretos concorrentes indiretos concorrentes novos os compradores e vendedores se vocês não conhecerem quem são os seus concorrentes e pensarem apenas que é a loja ao lado e não souber estas coisas você corre o perigo de qualquer dia não ter o negócio a prosperar bem vamos isto são apenas coisas que vamos ter que aprender estratégia competitiva isso é outra coisa uma estratégia competitiva é como eu disse uma estratégia é o o modo desoperando não é o que você intenta fazer para atingir os seus alvos vou comprar daqui vendo ali faço isto renovo não sei o que eu uso este aquilo então há estratégias que temos que aprender que são competitivas passo seguinte por favor o segredo de criar um time isto aqui é das coisas mais importantes que existem para você crescer mesmo e eu vou andar em cima de si para vocês crescerem para que vocês aprendam a expandir se você não sabe estas bases que vamos aprender ao longo dos tempos e disser eu vou expandir já amanhã prepare-se para a falência porque você não sabe o suficiente está vendo não sabe o suficiente e vai fazer disparados um dos maiores segredos que você pode ouvir é acerca de times porquê porque você pode construir um time só com uma pessoa pôs mais outra e mais outra e consiste em conseguir fazer muito mais trabalho através de outros remando todos na mesma direcção dirigidos por um chefe que passa a visão e que faz uma série de demastros está a ver é isso que é importante um time é um conjunto de pessoas individuais que remam no mesmo sentido e que entendem entre outras coisas que quando um ganha ganham todos quando um perde perdem todos e se você conseguir criar um time é numa loja numa empresa seja onde for amanhã você pode implementar implementar a mesma coisa na loja aqui a 50 quilómetros ao lado em vez de ser o faz tudo e é o único sapateiro ali que vai a casa você fica gigante de verdade não é só de garganta eu sou gigante sou sozinho não vaza ninguém trabalha para mim eu sou gigante é só de garganta passa seguindo faz favor como construir um time é isso que nós vamos ter que aprender a construir times não é só falar e acreditar é preciso aprender como se constrói um time como é que escolhem as pessoas componentes de um time passa à frente tem muitos critérios não é tem que saber o que é que você quer porque há pessoas que não são adequadas até por exemplo por causa da maneira como lida o público ou então é adequada porque tanto faz o tipo fica lá como técnico pronto 5 deficiências de um time isto eu vou ensinar porque há times que funcionam bem e há times que nunca vão ganhar o campeonato veja por exemplo porque é que Portugal é difícil ganhar qualquer campeonato mundial pura e simplesmente porque não percebe nada disto está a ver nós temos ao longo dos anos provado temos os melhores treinadores e os melhores jogadores do mundo mas porquê que Portugal nunca ganha campeonato nenhum do mundo porque não sabe gerir times a nossa liderança não percebe nada de gerir times mas se você conseguir gerir times e tirar as deficiências as ervas daninhas então você vai chegar lá e não vai à bancarrota vai para o progresso bem o diretor de um time é outra coisa se você como gerente ou como diretor de um time está a ver você não tem tem que aprender o outro grande segredo que é você não precisa saber das coisas é preciso dirigir eu lembro-me que há muitos anos atrás eu era jovem o amigo do meu pai portanto da idade do meu pai era gerente de uma empresa qualquer foi contratado para gerir uma fábrica monstra de óleos que depois esses óleos eram tratados e iam para o estado do disco para fazer entre outras coisas os sabonetes e óleos de não sei o que bem e eu ouvi ele dizer assim eu não percebo nada disto mas não tenho medo e mais tarde quando eu comecei a estudar eu entendi porque o trabalho dele não é saber não é fazer o trabalho para lhe dar um exemplo que você entende o trabalho do diretor de música não é tocar não é cantar ele até pode ser um desafinado ele pode nem saber tocar instrumento nenhum ele não precisa mas quando nós perguntamos a um irmão ou a um pastor quem é que você acha que devia ser o diretor do departamento de louvor da igreja é aquela pessoa que toca muito bem é aquela pessoa que anda muito bem não essa pessoa não tem o perfil para ser diretor tem o perfil para ser um músico mas para diretor ele tem que ter capacidade de gerir pessoas gerir projetos é completamente diferente quem é que está a entender o diretor da TAP não sabe voar sabe gerir é isso que vocês têm que aprender passa à frente avaliar os times por desempenho isso é outra coisa nós temos que aprender desempenho não é ouve-se muito falar na televisão sobre produtividade é isto que está a falar realmente a produtividade portuguesa em Portugal é muito mal mas o mesmo português vai lá para fora é excelente porquê? porque o problema não está nos portugueses nos técnicos engenheiros é na nossa liderança é realmente uma porcaria sabe porquê? porque eles nunca trabalharam na vida são parasitas não percebem nada da vida nunca lhes custou nada sai da universidade e logo vai para ali porque tem um taxo mas você não você é o dono da empresa então tem que saber se é espaço à frente medição dos resultados isso é outra coisa fundamental você não pode ter uma uma empresa que vá dar sucesso sem ter medidores é a mesma coisa que criar um carro e não sabe se tem gasolina não há nada que meça bem de repente fica parado sem gasolina ou então não sabe que velocidade vai está a ver? num avião isso é crucial porque você tem uma velocidade mínima para levantar e uma velocidade máxima lá em cima porque se for mais que isso o avião também cai tem que ter medidores ora um problema que durante muitos anos surgia é que as empresas só mediam os seus resultados no que toca dinheiro e um senhor Kaplan instituiu é um professor que a trate também instituiu outros parâmetros por exemplo na nossa igreja nós não medimos os resultados apenas por finanças é por salvações é por retenção em termos de empresa é como é que você reteia os seus clientes está a ver? porque senão você tem uma empresa que passa a vida a ter clientes novos e os perde facilmente é muito complicado muito difícil então você tem que ter medidores diversos e conforme esses medidores dizem isto aquilo ao cloto você vai corrigindo o seu rumo e vai melhorando a empresa e vai tendo mais resultados se você ligar isto àquela princípio de parete que 20% dos seus clientes são aqueles que dão 80% dos seus lucros não sei se está a ver a força que isto representa para si você vai gastar mais tempo com eles e vai medir os resultados de outra forma passemos à frente recrutamento de um time bem isto é fundamental é só para dizer que vamos falar disto você tem que saber escolher as pessoas certas e por vezes hoje as grandes empresas não escolhem as pessoas apenas pelo lado técnico hoje as empresas descobriram isto que nós ensinamos na igreja porque foram ver realmente foram ver bancários e tudo foram ver porque é que nós temos sucesso onde eles não têm sucesso eles pagam para as pessoas trabalhar para eles e na igreja as pessoas pagam a nós para servir na igreja isso baralha muito eles então o poder da motivação é muitas outras coisas está a ver há outras forças que não é o lado técnico bem passemos à frente análise do pessoal você tem disciplina você isso é outro resolver problemas conflitos aí em frente passa à frente prestação de contas das coisas fundamentais é que você no seu time lhe prestem contas e você dê instruções e depois fica escrito para você seguir as instruções ou mesmo você devia escrever as suas intenções para se lembrar no outro dia estava a dizer a minha mulher escreve e a ela ou das minhas secretárias ou até a minha filha pegue no gravador que é o telefone e grave eu digo a minha estratégia em relação a esta matéria é esta sim 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 e portanto eu próprio para mim me lembro que tenho que fazer tim 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 e depois eu vou e faço em frente alvos que é um alvo um alvo é um sonho um lugar onde eu quero chegar e como se abrecem alvos bem há um princípio chamado smart que em inglês é specific measurable attainable relevant etc mas que em português quer dizer específico mensurável atingível relevante e mais à frente o próximo ponto é com tempo limite anda para trás das coisas fundamentais é outra coisa que não é só saber que existe mas é saber gerir isto saber ter isto na nossa alma e no nosso coração você tem que ter alvos que são específicos não é mais ou menos tem que ter alvos que são mensuráveis tem que medi-los e tem que comparar qual é a porcentagem em que você já está do alvo porque quando se desviar dessa porcentagem você vai resolver o problema está a ver e sempre tem a ver normalmente ou com os fornecedores ou com os nossos empregados não estão a tratar bem os clientes ou será o que foi atingível claro você não vai pôr alvos de 100% vai por parcelas relevante e a seguir qual é o ponto é no tempo você tem que ter prazos e o português nesta matéria é muito fraco e isto é um dos grandes segredos para que uma empresa possa progredir é ter alvos deste calibre projetos isto é das coisas fundamentais eu era engenheiro civil trabalhei muito em projetos e portanto sei um bocadinho sobre isso tenho um livro que é um resumo ultra resumido feito para irmãos é? mas com base base profissionalíssima e isto tem que estar no coração das pessoas se você conseguir fazer um projeto pequeno para a sua vida ou para o seu negócio você consegue fazer um projeto médio e depois maior mas se você não consegue fazer um projeto por mais pequeno que seja não pense que vai ser grande o seu negócio porque tudo são projetos mesmo por exemplo uma pessoa quer ir passar férias não sei onde é um pequenino projeto está a ver envolve algumas coisinhas algumas pesquisas você quer comprar uma máquina nova para o seu negócio ou investir numa pessoa isso é um projeto você tem que medir as coisas ver se cabe no seu orçamento e uma data de coisas e se cabe é quando e como vai pagar enfim muita coisa o gráfico de gante é outro conceito muito básico fundamental consiste em dividir um projeto em várias partes e alocar datas de início de tarefas diferentes está a ver e princípios e fins de cada tarefa seja disto daquilo da colote ou seja ou seja vai fazer o que primeiro por exemplo num prédio vai começar para o telhado claro que não é pelas fundações mas mesmo antes de pôr as fundações sabe uma coisa tem que pôr o estaleiro isso é uma barragem o estaleiro é uma cidadezinha tem hospital tem escolas tem tratamento de águas esgotes etc portanto isto é um mega projeto mas mesmo para os projetos pequenos você tem que ter capacidade de fazer gráficos pois a gente está a disponibilizar gráficos e ensinar isso para si porque isso é muito isso abre a mente para a frente gráfico de perto o gráfico de perto é um gráfico que os engenheiros usam muito que significa pegar no outro gráfico e fazer o caminho crítico qual é o caminho crítico o caminho crítico é aquilo que você vai andando num projeto e isto não pode falhar porque se falhar todo o seu projeto vai para a água abaixo porque não vai estar a tempo o seu produto para vender e passou a época já ninguém vai comprar por exemplo é chamado o caminho crítico e portanto nós temos que ter esses conceitos que há caminhos críticos e ali não pode falhar e aí você já sabe tem que gastar o seu tempo e o seu pensamento porque aquilo ali não pode falhar tem que ser você a controlar passa a frente no lado espiritual nós vamos ver várias coisas dedicadas a vocês homens negócios uma delas é a sua chamada porque é que isto é muito importante não basta saber que nós temos uma chamada é preciso compreender qual é a nossa chamada como eu muitas vezes digo não é a minha maneira é a maneira de Deus e Deus é que vai mostrar pela Bíblia qual é a sua chamada porque a sua chamada é completamente diferente da minha e é completamente diferente do missionário e sabe que quando as pessoas não entendem isso baralham-se todas por exemplo um missionário um pastor ou um bispo que trabalha a tempo de aula a gente não tem salário mas nós não morremos nem passamos fome mas nós não recebemos o mesmo nem de perto nem de longe o que você recebe mas já viu que nós vestimos bem e andamos bem e estamos contentes porquê? porque para nós a unção vem que a gente não precisa porque nos é e não é os irmãos que dão a ninguém isso é proibido na nossa igreja é Deus que nos dá mas você não já é diferente você é capacitado é chamado por Deus e então você tem essa chamada de ir mesmo buscar dinheiro buscar bens materiais e trazer para a igreja é mesmo e se você cumprir a sua chamada que vai cumprir cada vez mais e melhor você vai ver um sem fim de portas abertas monstruosas a ver o grande segredo é fazer de Deus o seu parceiro o seu sócio e trabalhar para ele não é para si não é fazer de Deus o seu escravo oh Deus vai ali e faz-me isto mas é antes oh Deus onde é que és que eu vá e então no seu talento a sua chamada Deus vai proporcionar montes de coisas grandes com um propósito você construir o reino dele a casa de Deus quem é que está a entender a diferença então como é que se conecta com Deus bem é isso também vamos falar é fundamental e eu no início falei como quem liga um aparelho elétrico ou uma ficha e no nosso caso da igreja temos eletricidade compensada ficha é vermelha no nosso caso assim também você tem que estar conectado com Deus na ficha correta é sobre isso também que nós vamos falar e ensinar para que você esteja bem conectado como receber instruções de Deus isto é outra coisa impressionantemente forte ah eu tenho um livro sobre isso e você devia ler e ler muitas vezes até essa verdade está lá porque você quando der conta Deus já lhe falou ou está lhe a falar e se você der ouvidos toma nota e vai fazer e é impressionante o que vai acontecer está vendo e como é que Deus fala ele fala sempre suave não é aos gritos nem é por espetáculo nem é por por uma algazarra danada é uma voz mansa e suave ah e ele nunca tem pressa quando por exemplo eu estou fazendo negócios principalmente grandes para nós grandes e um vendedor ou um dono de uma empresa vem dizer que tem tantos dias quando não é pá eu já sei ouça passe bem não mas e tal agora volta atrás não é pá não quer saber ele quer me enganar Deus nunca está aí bem depois fé em cima de alvos fé em cima de alvos entre outras coisas quero dizer o seguinte muita gente crente que ama a Deus é empresário sim senhora sabe que não sabe um segredo que é nunca se põe fé em cima de execução de trabalhos de estar ocupado a fazer coisas estou muito ocupado faço muita coisa estou a fazer muita coisa não não é assim que se põe fé fé em cima de alvos fé é em alvos as atividades não é para pôr fé em atividades é um grande erro de muitos empresários crentes e descrentes fazem muita coisa mas não é o que é importante porque não tem o álbum e estão a pôr estão desfocados daquilo onde devem pôr energia devem gastar 80% do seu tempo da sua energia do seu esforço do seu dinheiro no topo 20% dos seus assuntos só isto deu-me mais de dois anos para eu reconstruir o nosso ministério aplicar 80% do seu esforço das suas finanças no topo 20% do seu co-business do seu co-business núcleo central de negócios isso vai mudar a tua cabeça pode significar para uns que tu vais gastar 80% do teu tempo com os teus clientes e não com os teus produtos pode significar que tu vais ter que ouvi-los e fazer o que eles querem e não tentar impingir aquilo que tu gostas está a ver já viu tanta coisa que temos que aprender vai passa a frente parte legal e fiscal bem há muita coisa que eu glória a Deus hoje temos um departamento como nunca tivemos temos 5 advogados só em Portugal liderado por um bispo que é doutorado nas ciências de Deus e sabemos muitas coisas há 3 anos nós ganhamos tudo no nome de Jesus Cristo e não vamos parar e eu tenho um sonho é de um dia poder ajudar os empresários não é só dizer que vamos fazer porque isto é impossível porque há já advogados e advogados sem dados mas eu tenho o desejo de poder ajudar no mínimo a encaminhar nos casos mais importantes uma das coisas que nós sabemos como é que se faz é negociar dívidas seja com bancos seja com o Estado e temos ajudado muita gente nessa matéria principalmente nos dias de hoje e sabemos várias coisas e temos os advogados em várias áreas e portanto é isso aí e pronto é isso que eu queria dizer acho que não há mais nada não ah sou eu agora pronto o que eu queria dizer para terminar esta minha intervenção em todas as nossas igrejas é que eu estou sinceramente muito animado porque é que eu estou animado porque eu sei quando Deus me fala e eu sei o que é que Deus me falou e sei o que é que vai acontecer porque Deus me mostrou e vai ser uma coisa gigante agora sempre tem o lado teu e o meu é que pode ser descrito como vem de autonómio 28 será que se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar tudo conforme o Senhor te fala então sobre ti virão todas estas bênçãos virão bênçãos e não chatices chatices podem vir mas tu vai resolvê-las então isso significa o seguinte que isto não é um caminho de uma semana isto não é um caminho do mês isto é um caminho em que nós vamos ensinar mês após mês e provavelmente vamos passar a ter mais milhões por mês porque não vamos conseguir ensinar isto como deve ser de mês a mês é impossível mas de certeza absoluta que vocês dando ouvidos a isto estudando tomando notas nós vamos previdenciar para vocês materiais resumos vocês que se inscreverem vão ir à nossa base de dados da 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 que se chama aquilo Maná Global não é vão poder baixar estudos gráficos etc etc e vocês vão crescer agora crescer como há crescimento que é um pouco mais rápido quando você é mais pequeno é fácil de crescer depressa e há crescimento que é é um pouco mais demorado mas é mais forte e para onde é que você devia pensar que vai se já tem um negócio sinceramente você devia pensar eu vou aprender para ter não só uma loja ou um mosquitório mas ter mais que um dois três e depois vai pensar que dali vai exportar este negócio para outros países para mais nós temos montes de irmãos desde empresários a jovens na nossa igreja que tem uma coisa fundamental que é o Espírito de Deus é a honestidade é ser fiel está bem? é isso é o mais importante e portanto nós temos temos o potencial humano o potencial de Deus dentro do nosso ministério para que vocês no vosso departamento fiquem cada vez maiores e se tornem gigantes deixo-lhes contar uma história rápida há muitos anos atrás quando eu era apenas um novo convertido os americanos estavam muito bem com Deus a primeira vez que eu fui lá visitar eram mais de 60% do povo americano era evangélico e à igreja e era fiel como nós e muitos deles foram desafiados lembro que houve um grande movimento de homens de gozo do Shakira e ele desafiou da mesma maneira que Deus está a levar-me a desafiar vocês e muitos empresários nasceram dali foram para todos os ramos possíveis imaginários começaram de pequenos alguns e viraram donos de hotéis e depois eram um depois era outro e outro e outro e não não falhavam a Deus eram fiéis na igreja eram estudiosos etc e deu numa América como você sabe que ela é então o que é que nos diferencia deles nada temos o mesmo Deus temos o mesmo espírito hoje a igreja está linda tem o espírito certo na América hoje eles não têm o espírito certo essas pessoas caíram abandonaram Deus e por isso estamos a ver as consequências mas nós não nós estamos num ponto maravilhoso e não é só aqui a ver em alguns países na verdade para vergonha dos portugueses em alguns países nós estamos na Maná eles estão bem mais avançados mas nós vamos chegar lá e todos irem longe em nome de Jesus Cristo amém portanto para terminar para dizer outra vez o seguinte sou muito animado porque eu sei quem é que Deus quer e eu sei que Deus quer pode e quer e que no nosso caso vai conseguir e nós estamos aqui eu estou aqui para vos ajudar os pastores e bispos eu vou treiná-los estou a treiná-los estou a preparar montes de matérias para que vocês possam ser tudo que Deus tem vocês vão ouvir Deus falar com vocês vocês vão delegar vocês vão expandir vocês vão ser grandes mas nunca podemos esquecer isso é fatal ai daquilo que se esquece que é o dono da sua empresa e da sua vida esse tipo está mesmo um palermo de primeiro que ele vai cair que não é um pato vai perder tudo vai ser um infeliz portanto nunca podemos esquecer que a partir de hoje Deus vai estar no controle e ele vai abençoar e nós nunca vamos parar de andar com ele ser fiel a ele e cumprir a nossa chamada no nome de Jesus Cristo Aleluia vamos chegar de pé por favor vamos por respeito baixar nossas cabeças diante do Senhor deixar os olhos para se concentrarmos no nosso Salvador Jesus Cristo e eu vou orar querido Pai Celestial Jesus Cristo e Santo Espírito estamos neste dia que seguramente é um dia solene memorável que está a ficar escrito nos anais da tua história ó Deus para começar o caminho novo neste ministério dos nossos empresários em toda a parte do mundo seja aqui seja na igreja online em qualquer país e com fé eu declaro Senhor que a palavra que tu me falaste vai ser cumprida muito acima do que nós possamos imaginar ou pensar e desde já eu dou em conjunto com todos os amados toda a glória a ti e toda a honra por aquilo que começamos a fazer a partir de hoje amém e Deus abençoe vocês nas igrejas e vos deixo os vossos pastores e bispos Aleluia